Olá pessoal, neste vídeo eu vou dizer-vos quais foram os livros que li para a maratona A Miel Verão. A Miel Verão foi organizada pelo canal Flames e pelo blog Agora Que Sou Crítica. Vou deixar os links depois na caixa de descrição. E decorreu durante o verão todo. Existiam 23 desafios e decorreu durante 14 semanas. Vamos ver quantos livros é que eu li? A Miel Verão 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E eu, durante a maratona inteira, consegui ler 28 livros. Consegui cumprir todos os desafios e li no total de 10.826 páginas. Parece ser uma coisa imensa. Quando comecei, nunca pensei que conseguiria cumprir os 23 desafios. Quanto mais ler ainda mais livros do que era a proposta e conseguir ler tantas páginas. Eu fiz um bocadinho algumas, vamos chamar-lhe estatísticas dos livros que li. Portanto, 12 dos livros que li, dei-lhe 5 estrelas, 11, 4 e os restantes que foram 5, dei-lhe 3 estrelas. O livro mais curto que li tinha 117 páginas e o maior de todos tinha 1137 páginas, que foi O Senhor dos Anéis. 9 dos livros eram crime, thriller, notá-los relacionados com detetives. 7 eram fantasia barra horror, 3 de romance, 2 de contos, 2 livros de não-ficção, 2 livros de banda desenhada ou novela gráfica, um romance histórico e uma peça de teatro. Em termos de nacionalidades, li 8 autores ingleses, 8 americanos, 2 portugueses, 1 italiano, 1 francês e 1 nórdico. O máximo que li numa semana foram 5 livros e só aconteceu uma vez. E houve duas semanas em que não acabei nenhum livro. Continuava a ler, mas não terminei nenhum livro. Em média, li 2 livros por semana e, em média, cada livro que li tinha à volta de 400 páginas, o que, em média, dá à volta de 700 e tal páginas por semana. Parece muito? Até parece. Mas, quando eu estava a ler, não senti que fosse muito. No total, li... Houve 2 autores que foram os autores que eu li mais. Li 6 livros de Stephen King e 3 livros da Nora Hobart, que são 2 dos meus autores preferidos. Portanto, é perfeitamente normal que tenha lido mais deles. Resultado? Achei que esta maratona correu muito bem. Superei-me. Não estava à espera de conseguir ler para todos os desafios. E consegui. Gostei da experiência. Como eu já tinha falado num vídeo anterior, eu acho que estas maratonas maiores são mais fáceis de participar, pelo menos para mim, do que maratonas de menor duração. Porque qualquer coisa pode correr mal e a pessoa já não consegue fazer todos os desafios. Enquanto que esta pessoa... Agora vou... Olha, agora apetece-me ler um conto. Ou agora apetece-me ler uma banda desenhada. Agora apetece-me ler outra coisa qualquer que não está aí nada a ver, mas que pode se encaixar neste desafio. E a pessoa consegue gerir a coisa de uma maneira diferente. Foram estes os livros que eu li. Li 28 livros. Foram, na sua maioria, excelentes. Foi uma maratona que... Mas é muito boa se participar. Participaram nesta? Qual é a vossa experiência com maratonas? Acham que ligo mais? Digam-me nos comentários. E até ao próximo vídeo.